Fala galera, muito boa noite, muito obrigado por esperar. Me fala se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem aí com o áudio. Mas hoje a gente vai falar principalmente sobre as linguagens que mais pagam bem. Na última live a gente falou aqui sobre alguns temas de linguagens que, poxa, como que você pode ver as linguagens que mais estão ali em alta, como que você pode identificar principalmente as linguagens que são furadas ali, que não são, quais que tem mercado, quais que não estão. Mas hoje a gente vai falar principalmente sobre as linguagens mais prováveis aí pra você conquistar a vaga no exterior em tempo recorde, beleza? Então, hoje eu vou abordar alguns assuntos aqui. Principalmente, não quero que você depois dessa live fique desesperado falando assim, poxa, ah, então a minha linguagem não é certa, não, então eu vou migrar de linguagem, não sei o que, eu vou pra essa, eu vou pra aquela, não, não é isso, tá bom? Eu só vou falar aqui dados baseados nos alunos, principalmente da operação Código de Ouro. A gente vai falar, vou mostrar aqui algumas pesquisas também pra provar pra vocês, pra mostrar pra você que ainda não decidiu a sua linguagem, que ainda não tá ali com certeza qual linguagem que você vai, quais linguagens que você pode chegar lá fora mais rápido. Beleza? É simplesmente isso, não tem segredo. Se você tá numa linguagem que não for tão listada aqui, cara, não tem problema nenhum, é só uma questão de teste. E principalmente, vou pedir pra você assistir a live anterior também, pra você ver se a sua linguagem, poxa, é uma linguagem aí que tá ali, que é furada, que não é, poxa, se você vê ali que a sua linguagem é uma linguagem sólida, que, ou não, é muito bom que você veja a última live, beleza? Que foi exatamente essa daqui, ó. Previsões pra 2024, as linguagens de programação que dominarão a indústria internacional. Beleza? Então, recomendo muito que vocês vejam essa live antes da gente começar essa aqui. Show de bola? Bom, eu queria fazer, falar algumas coisas aqui, principalmente, o que você vai tirar de benefício dessa live aqui, tá bom? Até o final dessa live, eu espero que você entenda ali quais linguagens você vai, principalmente, chegar mais rápido lá fora, quais que pagam mais, quais que não pagam, como que você vai ver e identificar isso ao longo da sua jornada, e como, principalmente, que você vai aproveitar essa informação que eu vou te dar pra você conseguir atrair as propostas pra você e conseguir chegar, evidentemente, na sua vaga internacional. De nada adianta você saber quais linguagens que pagam mais pra depois, dessa live, você chegar e falar, tá bom, o que que eu faço com isso aqui, então? Ah, beleza, eu vou estudar isso aqui, mas e aí? O que que você vai fazer? O que que você vai aproveitar com essa informação? Então, até o final da live, eu espero que fique tudo isso bem claro pra você. Segunda coisa, eu não sei se você me conhece há muito tempo, há pouco tempo, tá chegando agora aqui, tá me vendo pela primeira vez, mas se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, sou programador, sou consultor de LinkedIn, ajudo programadores a chegarem lá fora no mercado internacional, recebendo salário médio que a galera lá de fora paga pra gente aqui, que são os 5 mil dólares por mês. Evidentemente, na sua primeira vaga, você vai acabar recebendo um pouco menos, mas depois de seis meses, um ano, que você fizer a renovação de contrato, você vai chegar aí, mais ou menos, nessa média aí, beleza? Porque é a média que a galera lá paga pra gente daqui. Hoje a gente vai falar, evidentemente, sobre as linguagens que você vai conseguir chegar lá fora, e eu preciso que você entenda uma coisa. Quando a gente falar aqui sobre essas linguagens, principalmente, a gente vai basear toda essa pesquisa em duas coisas, beleza? Primeira, as Top Pains Technologies. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma análise rápida, já que a gente já fez ela mais completa na live anterior, sobre as linguagens que mais pagam bem, tá? E quais que são mais prováveis, como que você vai identificar essas linguagens ali, beleza? Bem rápido, porque a gente já falou mais sobre isso na live anterior. E segundo, eu vou embasar tudo isso aqui nos resultados que a gente tem com os alunos lá no Telegram. Então, os alunos da Operação Código de Ouro, a gente coleciona resultados aqui. E eu vou falar pra vocês aqui alguns resultados, alguns cases aqui de alunos que conseguiram chegar na sua vaga, quanto tempo foi, quais problemas eles enfrentaram principalmente. E a gente vai falar mais sobre isso aqui. Fechou? Então, bora lá. Pessoal, aqui a gente tem essa pesquisa aqui do Stack Overflow, beleza? O que é essa pesquisa do Stack Overflow e como que você faz pra cair nessa pesquisa? Você vai vir aqui no Google, vai pesquisar assim, ó. Stack Overflow Survey. E aí você pode digitar o ano. Tem 2023, 2022, 2021, anual. E aí você pode vir aqui em 2020, 2019, 2018, tem 2016. Eu acho que vai por volta de 2014, se eu não me engano. Que é 2014, 2013. Você pode vir analisando esse gráfico todo ano, beleza? E o que é isso? O que é essa pesquisa do Stack Overflow? Todo ano o Stack Overflow passa uma pesquisa entre os programadores, tá bom? E aí essa pesquisa, ele faz inúmeras perguntas. As perguntas de, ah, se você gosta da linguagem que você tá, se não, se você pretende migrar pra outra linguagem. Qual linguagem que você tá hoje? Ah, você está estudando. Qual linguagem que você quer entrar? Como que tá a comunidade? Como que tá a parte de inteligência artificial na sua linguagem? E aí eles pegam vários dados aí que a gente consegue traçar pra ter uma melhor noção Qual linguagem ali tá indo mais pra frente? Qual que não? Poxa, as pessoas estão estudando Node. Será que elas querem estudar mais Flutter? Será que elas estão curtindo estudar Node? Galera que tá em Java, será que curte estudar Java ou não? Poxa, curte o salário de Java? Ou a galera que tá em Java quer migrar pra outra tecnologia porque tá pagando muito pouco? Então tudo isso eles fazem esse paralelo. Eu friso sempre aqui pros alunos da operação, por exemplo. Entrou um aluno na mentoria e fala assim, Poxa, Lucas, eu não tenho linguagem ainda definida. Como que eu posso saber ali quais linguagens que eu posso entrar que mais pagam bem ali? Que eu posso ter uma entrada melhor? Que eu posso, evidentemente, conseguir a minha vaga mais rápido? Eu sempre faço uma análise aqui com essas pesquisas pra mostrar pra ele principalmente dois dados. A primeira, se é aquelas linguagens que mais estão pagando no ano. Então esse salário aqui é anual, beleza? 103 mil, 611 mil dólares anuais. 99 mil dólares anuais, 99 mil dólares anuais. Então tudo isso aqui é anual. E eu faço o filtro aqui principalmente com a popularidade daquela tecnologia. Então quando a gente tem ali a questão de quanto que ela tá pagando no mercado e a concorrência, a popularidade daquela linguagem no mercado, a gente tem aí um filtro muito bom pra saber se aquela linguagem é realmente própria pra você entrar, se ela tem concorrência, se não, se ela tem uma concorrência muito exagerada ou não, tá bem no comecinho, se ao longo do tempo a linguagem tá crescendo ou não, se ela tá diminuindo ali, tá diminuindo o salário, as pessoas estão saindo da linguagem. Então tudo isso a gente analisa aqui pra mostrar pra vocês, beleza? E o que a gente vem observando aqui ao longo dos anos, beleza? Tem algumas linguagens aqui que são principais e são queridinhas aqui do mercado. Show de bola? A gente tem aqui Ruby, vou fazer essa análise aqui desde 2020, tá bom? Mas a gente tem principalmente aqui, ó, Go, todo ano ela se mantém. Aqui. A gente tem Ruby, que todo ano se mantém. Clojure, todo ano se mantém nas top pains. E aí eu vou anotando aqui com vocês, vamos fazer essas anotações aqui, beleza? Vamos tirar essas anotações aqui. Vou separando, que aí depois a gente vai fazer um paralelo sobre a popularidade delas, beleza? Clojure, Go, Ruby, Java, C Sharp, Python, Flutter, React, Frontend, Node, Backend, Fullstack. React, React e Node. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa, que aí depois a gente vai fazendo o filtro aqui, beleza? Objective-C, Julia, Python, Swift, C Sharp, IR, TypeScript, Kotlin, SQL, Assembly, C++, JavaScript, HTML, CSS. CSS, vamos botar aqui também, HTML, CSS, VBA, Java, PHP e Dart. PHP e Dart. Beleza. Geralmente os alunos que entram na mentoria da operação, cara, os alunos eles chegam, evidentemente, com mais presença nessas linguagens aqui, beleza? E se a gente for dar uma olhada aqui no histórico dessas linguagens, cara, essas linguagens, todo ano, elas estão por aqui. Então, poxa, PHP, Dart, Java, HTML, CSS, JavaScript, Node, C Sharp, Python, TypeScript, que evidentemente vem com React, com Node e tal, Ruby, Go, Scala também já vi, Rust, mas não é a maioria, e Clojure. Show de bola. Todo ano a gente tem essas linguagens aqui, beleza? Todo ano a gente tem. E aí o que eu faço com os alunos que, poxa, entram aqui? A gente pode vir aqui e dar uma olhada, por exemplo, aqui na popularidade dessas linguagens. Se a gente, aqui que está o segredo, para você saber como que vai ser ali a concorrência, como que vai ser ali a sua expectativa para esse mercado, beleza? Então, vou até já botar aqui, mais populares. A gente vem aqui em mais populares. Nessa questão de popularidade aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, e já vir aqui pesquisar Clojure. Em Clojure, mais populares, Clojure está aqui com 1.26%. O que isso significa para mim? Significa que a linguagem, ela está pagando muito bem, mas ela tem pouquíssimas pessoas ali participando daquele meio. Então, aqui para mim é muito fácil eu ter uma linguagem, por exemplo, que está aqui com 96.381 mil dólares anuais. Se, por exemplo, duas pessoas só tiverem votado. Se eu chegar aqui e colocar uma linguagem aqui, vem monstro. Vou botar uma linguagem vem monstro aqui nas toppns. Poxa, eu vou lá e tenho um voto. Coloco aqui 200 mil dólares. Isso aqui nada mais vai aparecer do que a média daquelas linguagens. Então, se eu botar uma linguagem que vem monstro, for aprovado, só tiver o meu voto aqui nessa linguagem, a minha linguagem vem monstro vai estar aqui. Não necessariamente significa que essa linguagem, ela realmente paga aquilo. Tá bom? E aí, como que você vai saber se a linguagem, ela paga? Olhando o histórico. Poxa, todo ano aquela linguagem está ali? Todo ano ela está se repetindo aqui? A gente tem um ponto com essa linguagem. Beleza? Se todo ano, há pelo menos 3, 4 anos, ela aparece ali, pode ser, tem grande possibilidade dela realmente estar pagando bem, dela ter uma necessidade de mercado. Porque se ela está ali entre as mais bem pagas, é oferta e demanda. Se tem muita oferta, a demanda vai caindo. O salário vai caindo. Se tem mais gente ali, eu sempre confundo nessa analogia, mas se tem mais gente naquela linguagem, tem mais concorrência, cara, o mercado não precisa tanto daquilo mais, porque fica mais fácil de encontrar. Então, se fica mais fácil de encontrar, o preço ele cai, desvaloriza. Se tem menos gente, o mercado está precisando mais, cara, o preço vai subir. Por quê? Porque eles vão negociar, eles têm que procurar, eles vão ter que tirar do concorrente, vão ter que ofertar emprego para pessoas que já estão empregadas. Então, é nessa lógica que a gente vai. Se a linguagem se repete ali ano a ano, nas mais bem pagas, pode ter certeza que tem uma grande possibilidade de ela ser uma linguagem legítima. Agora, como que você vai ter mais certeza disso ali, aumentar essa probabilidade? Aqui, vendo isso aqui. Cara, a linguagem está ali nas mais bem pagas, beleza. Mas tem gente nessa linguagem? Como que está o crescimento da popularidade da Clojure ano a ano? Porque se ela está sendo mais bem paga, logicamente, mais pessoas têm que desejar ir para a Clojure. Mais pessoas têm que vir aqui e, poxa, começar a lotar o mercado de Clojure porque ela está pagando bem. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Como que está ela aqui? Tá, 2020 ela não entrou. Vamos ver nesses três anos aqui. 2021, 2022, 2023. 1,26 em cima de 87 mil respostas. 1 e pouquinho, 71 mil, 1,50. E aqui 1,88 em cima de 80 e poucas mil respostas também. Cara, ficou ali, manteve, mas desceu um pouco. Como que a gente vai ter certeza que tem vagas de Clojure? Vou vir aqui na aba de vagas, vou pesquisar aqui. Clojure, entre aspas. Vou botar aqui Brasil primeiro e depois eu pesquiso mundialmente. Cara, no Brasil não tem nenhuma vaga com Clojure aqui no título. Beleza? Vamos botar aqui mundialmente. Worldwide. Tem 39 resultados no mundo todo que tem Clojure no título. Tá aí a razão de ter pouca gente na linguagem e a popularidade não estar subindo ano a ano. Porque tem pouquíssimas vagas. Se tem pouquíssimas vagas, tem pouca gente. Se tem pouca gente, o salário vai lá em cima também. Tá bom? Mas, apesar de pagar muito bem, você vai ter dificuldade de entrar ali nessa linguagem de Clojure. Show de bola? Se a gente vir aqui em Go, por exemplo. Olha a diferença. Se a gente vir aqui em Go. Vir aqui nas mais populares. Go, ele tá aqui com 9,55% em 2021. Se a gente vier aqui, ele tá com 11. Se a gente vier aqui, ele tá com... Cadê? Cadê? Mais populares? Go, 13. Então, ó. 9, 11, 13. Tá crescendo? As pessoas estão indo pra aquela linguagem? Vamos vir aqui e pesquisar Go na aba de vagas aqui. Pra ver se a gente tem alguma coisa. Go tem 19 mil. Tá bom. Porque Go vai pegar todas as vagas que tem Go. Vamos botar GoLang. 3.326 resultados ali pra GoLang. Beleza? Então, a gente vê que tem muito mercado. Show. Tem muita vaga. Tem bastante mercado ali. Se a gente filtrar aqui pro Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. Tem 94 mil vagas aqui abertas pra GoLang. Show de bola? Então, a gente vê que, poxa, é uma linguagem que tá crescendo a popularidade? Sim. É uma linguagem que se mantém nas mais bem pagas nos últimos anos? Sim. Então, GoLang, evidentemente, é uma linguagem muito boa pra você entrar e ter muito mercado. Show de bola? Vamos dar uma olhada na outra aqui. Ruby. Ruby. Ela se mantém ali todo ano. Vamos ver. 6.75. 6. E aqui, mais populares. 6.23. Ela se mantém ali em 6%. Beleza? Se a gente vir aqui. Pesquisar Ruby. Tem vaga? Poxa, 99 resultados aqui, Brasil. E worldwide. Worldwide. Aqui, 6.200 vagas. Cara, uma linguagem muito boa pra você ter mercado, principalmente internacional. Se no mundo todo a gente achou 6.200, porra, muito top. Você vai conseguir aí, evidentemente, ter ali uma ascensão na linguagem muito rápida pra você conseguir receber propostas. Um exemplo disso, por exemplo, é o meu perfil fake, que eu faço alguns testes nele lá, um dos meus perfis, que é esse aqui. É o meu principal fake aqui. Teixeira. Esse perfil aqui. Eu criei esse perfil, tem uns 2, 3 anos, pra fazer teste, quando eu comecei a estudar mais a fundo ali, a parte LinkedIn, implementar essa metodologia da Operação Código de Ouro. E, cara, é um perfil que nunca trabalhou, que tem ali a faculdade e tal, terminou em 2022. Mas é um perfil que tá ali, minimamente, com a metodologia da Operação. E, cara, ele recebe vaga aqui de Júnior. Ele recebe notoriedade. Ao longo dos anos, ele vem recebendo muito convite. Depois eu abro esse perfil aqui, a parte dele do Inbox aqui, logo nele aqui, pra mostrar. Mas vamos começar, voltar aqui. Java. Cara, Java. A gente pode vir aqui, pesquisar. Java. Poxa, 68 mil resultados aqui, no mundo inteiro. Vamos ver aqui no Brasil. 1.500 só aqui no Brasil. Cara, Java gigante. Vamos dar uma olhada nos últimos anos, como que foi isso aqui? Java, 30%. Java, 33%. E aqui, Java, 35. 35, 33, 30. Cara, tá descendo ali a popularidade. Mas, evidentemente, aqui é óbvio. Vai pegar Java e JavaScript. Vamos fazer um filtro aqui diferente. Note. JavaScript. Java, e eu não quero a palavra JavaScript no título. Vamos dar uma olhada? 1.498 resultados aqui, pra Java. Sem JavaScript. A gente não tá pegando JavaScript aqui. Vamos dar uma olhada. No mundo inteiro. 67, 971. Cara, isso até me assusta um pouco. Tá certo isso? Lead Java, especialista Java, integration Java. Cara, Java tá muito requisitado. Muito mesmo. Eu não tinha noção de quanto era isso. Mas, cara, 67 mil vagas é muita coisa. Beleza? Sem pegar JavaScript, é sinistro. Java Go, Java WS, Java Golang. Cara, muito louco. Muito louco. Vamos fazer uma parada aqui. Ele tá colocando aqui, remoto Brasil. And. Brasil. Brasil. 231. Brasil. Or. Brasil. Brasil com S e com Z. 231. Javatec. Não. Tá errado isso aqui. Brasil. Or. Brasil. Tá certo, pô. É, ele tá bugando aqui. Com esse or aqui dentro. Mas, beleza. Vamos botar aí Brasil. Essas vagas aqui, ó. Ah, não. Porra. É, porque ele tá pegando Brasil daqui, da localização, pô. And. Remote. And. Brasil. É, ele tá pegando da localização. Aqui, ó. Remoto Brasil. A vaga é remoto e Brasil. Mas, beleza. Aqui a gente tem bastante vaga aqui pra remoto Brasil. De Java e não JavaScript. Mas, cara. Muito top. Muito bom mesmo. Muito top. Beleza. Fiquei até meio assustado agora. C Sharp. C Sharp e .NET. Cara, C Sharp. Se a gente vir aqui, C Sharp. 27.62. 27.98. 27.86. Cara, vem continuando. Se a gente vier aqui e pesquisar, por exemplo, C Sharp. O mundo todo, 9.700. Vamos vir aqui em Brasil. 243. Cara, muito bom. São linguagens que, cara, tem muita probabilidade de você cair ali no mercado. Então, eu não vou fazer isso pra todas, senão vai ficar um pouco chato. Mas, galera, não tem segredo. É ver como que a popularidade vai. É ver como que a popularidade vai caminhando ali. E depois pesquisar a questão das vagas. Um caso meio atípico aqui, por exemplo, é HTML e CSS. Alguns alunos chegam pra mim e falam assim. Poxa, Lucas. Eu só tenho HTML e CSS aqui como portfólio. Cara, eu quero pegar minha vaga internacional com HTML e CSS. O ruim disso é que, por exemplo, HTML e CSS, ela tá aqui com uma concorrência muito grande. Se a gente vier aqui e ver HTML e CSS, ela é primeiro para a Chavescript. Segundo, HTML e CSS, cara, desde 2016. Desde as pesquisas de 2016. Então, evidentemente, a concorrência sobe muito, tá bom? E apesar de HTML e CSS ser uma linguagem que tá ali presente, beleza? Cara, ela não é nem de perto uma das que mais pagam bem. Ela não tá lá no topo, beleza? O que que isso significa? Muitas vezes que é necessário utilizar ali, integrado a outra linguagem. Mas, não necessariamente que você vai conseguir a sua vaga internacional ali só com HTML e CSS. Então, se a gente vir aqui e pesquisar, por exemplo, HTML e CSS. Aqui. A gente tem aqui, ó, dois resultados, três resultados. Brasil. Vamos ver aqui no mundo todo. World Wide. 755. Mas, ó, com Front. Evidentemente, vai pedir outras tecnologias, ó. React, Angular, Type, JavaScript. Poxa, Front. Beleza. Vai pedir outras aqui, ó. React, Angular. Beleza. Aqui, ó. JavaScript Tour. Beleza. Aqui. Show de bola. Essa aqui, ó. Híbrido. É da Nigéria. Aqui, ó. Part-time. Deve ser um estágio. JavaScript Tutor. Beleza. Front-end. Developer. Vai pedir outra linguagem. Node, React, Angular, Rails. Então, cara. É uma linguagem ali que mais tá pagando bem. Mas, principalmente, porque ela usa integrada a outras linguagens. Tá bom? E aí, quando você vem aqui, por exemplo, pesquisa concorrência. Vamos supor que um recrutador, ele tem ali o job description de HTML e CSS. Uma vaga que, por milagre, chegou na mão dele de HTML e CSS. Ele precisa de alguém que tenha esses requisitos. HTML e CSS. Beleza. Aí, ele vem aqui e bota aqui, ó. Em People. Olha aqui, ó. Já desenvolvedor Front-end Junior aqui uma vaga. Vamos dar uma olhada nela aqui. Rapidinho. HTML e CSS, ó. Usa junto com JavaScript. Mesmo em uma vaga de Junior. Beleza. Mesmo em uma vaga que não tá pedindo muito. Então, desenvolvedor Web Senior, React, HTML, CSS, JavaScript. Então, cara. Conhecimento, experiência com .NET, diferencial, linguagem SQL. Você vai usar com outros requisitos. Então, ó. Se um recrutador, ele vem aqui, busca HTML e CSS. Ele vem aqui em pessoas. Quando ele vem em pessoas, olha o tanto de resultado, o tanto de concorrência que você vai ter. 5 milhões. A diferença de você pegar aqui, por exemplo, e pesquisar aqui Java. De 5 milhões, a concorrência é... Eita, porra. Java, porque pega JavaScript. And not. Java Script. Vamos botar aqui. A concorrência é... 5 milhões. Porque a gente não especificou. And Spring Boot. Vamos botar aqui. Beleza. Outra... Que é a outra tecnologia que se usa junto com Java. Poxa, 836 mil resultados aqui. Java. Se a gente vem aqui, por exemplo, pode ter aqui. Backend Node. Backend Node. Node. Beleza? Backend Node. Cara, 572 mil resultados. Sabe? Então, a concorrência é muito desleal. É muito... Ali você tem que tomar cuidado com isso também. Quanto mais especializado você for, menos concorrência você vai ter. E aí, mais mercado você vai ter. Ainda mais nessas linguagens aí que a gente está mostrando que, cara, mais pagam bem para vocês. Então, é você tomar cuidado com esses truques. Não se apeguem ali no básico. Ah, mas está falando que HTML, CSS, paga bem. Está nas mais bem pagas. E, poxa, tem concorrência ali. Mas eu vou conseguir minha vaga. Quanto mais especializado você for, quanto mais requisitos você souber que o mercado está pedindo, mais fácil de você conseguir a sua vaga ali. Beleza? E aí, como que você vai driblar isso? Poxa, já sei ali os meus requisitos. Já sei o que eu preciso. Você vai vir aqui e fazer essa técnica aqui da vaga que eu falei para você. And not javascript. Vai ver os requisitos que eles estão pedindo aqui nas vagas. Java e não javascript. Você pode filtrar aqui, por exemplo, and not. Não quero vagas de sênior. Ou quero vagas de sênior. Aí vai para você deixar o not ou não. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, sênior, or, sênior, or, sr. Poxa, não quero filtrar as vagas de sênior. Vou vir aqui. Vou pegar. E eu também só quero. Não quero vaga de lead. Or, lead. O senhor tem que ser maiúsculo. Não quero vaga de sênior nem de lead. Caiu para 1026. Dev especialista. Não quero especialista. Então, or. Vou tirar. Especialiste e especialista. Que está ali. Beleza. Mid-level, pessoa desenvolvedora. NTT data, híbrido. E eu quero só vagas remotas. And remote. 13. Remote. Or. Remoto. 27. Beleza. 27 vagas. Vou pegar as vagas que eu me candidataria aqui. E, cara, vou vir aqui e ver os requisitos que elas estão pedindo. Sacou? Você vai ver os requisitos que eles estão pedindo. As palavras-chave que eles estão pedindo. E vai implementar isso dentro do seu perfil. Evidentemente, depois que você for implementando isso nas aulas principais. No título, aulas sobre experiência, projetos, skills e competências. Cara, você vai começar ali a ter uma maior notoriedade. Você vai cair no radar de vagas ali. De recrutadores que estão mais buscando. Se essas palavras-chave estão sendo muito repetidas aqui nos requisitos. Evidentemente, elas também estão sendo muito buscadas. E aí, se elas estão sendo muito buscadas. Cara, você tem que estar no radar dessas palavras-chave. Você tem que estar no radar ali desses requisitos. Beleza? Você tem que estar ali na mira desses recrutadores. Para você conseguir a sua vaga e ser melhor contratado. De nada adianta ali você saber as vagas. Mas você não saber o que fazer. Ah, eu sei as linguagens ali que mais pagam bem. Mas eu não sei o que fazer. Ah, eu vou fazer o que com essa linguagem? Beleza. Eu estou aqui estudando. Mas e aí? Vou ficar me candidatando para sempre? Vou ficar aqui mandando 20, 30, 40 currículos ali na semana? E não vou ser chamado para ser chamado para uma, talvez? Sabe? Então, isso é muito ruim. Você tem que estar no radar desses recrutadores. Porque, cara, evidentemente, 20% das vagas são aqui. 27 vagas aqui. Mas, cara, a maioria das vagas, elas estão aqui no seu inbox. Elas estão aqui te chamando. Sabe? Elas estão, poxa, vindo até você. E aí, cara, não tem como você vir aqui e deixar isso aqui passar. Quando eu apliquei lá... Vou abrir uma janela privada aqui. Quando eu apliquei a metodologia aqui no meu perfil de teste, por exemplo... Hotmail... Vou abrir o Hotmail aqui do lado. Mas deixa eu fazer login nela aqui do lado. Que aí fica melhor. ArrobaHotmail.com Vou abrir aqui o meu perfil de teste. Mas, quando eu apliquei toda a metodologia nesse perfil aqui, ó... Cara... Ele vem recebendo muita... Veio, ao longo dos anos, recebendo muita notoriedade. Recebendo ali muito convite de recrutador. Sabe? Poxa... Aqui, ó... Bom dia. Estou com vagas. Processo seletivo. Vi que você é de Rays. Poxa, bom dia. Estou aqui com uma oportunidade e tal. Com vagas nos Estados Unidos e tal. Bom dia. Estamos com uma posição na zona sul de São Paulo. Poxa, e aí? Como vai? Estou aqui com uma vaga. Então, cara... Você tem que cair aqui. Sabe? E o que seria desse perfil aqui? Poxa, nunca teve uma oportunidade, por exemplo. Vamos ver aqui. Nunca teve uma oportunidade aqui. Está como freelancer. Mas, ele tem ali toda a metodologia da operação que a gente fala aqui no perfil. A gente fala aqui no canal para vocês. Então, por isso que dá tão certo. Eu não passo nada para vocês que eu não aplico o que eu não apliquei. Entendeu? Que eu não sei ali que, poxa, dá certo. Que eu não testei nos alunos. Que, poxa, a gente não validou já esse processo. Então, faz a parada que vai dar muito certo. Beleza? E, pessoal, quando a gente fala ali, principalmente sobre, poxa, colocar palavras-chave e tal, não é ficar espanando um monte de palavras-chave, como eu já vi. Já chegou aluno aqui para mim que, poxa, tinha dado um Ctrl-C, Ctrl-V nisso tudo aqui. Por exemplo, pegou aqui, veio aqui, pegou as palavras-chave e pulo, pulo, foi mandando. Aí, depois, lá na experiência, colou um monte de palavras-chave também só, sem contexto. Aí, lá no projeto, aba sobre, foi, pô, e colou um monte de palavras-chave e tal. Então, não é isso que eu estou falando. É você colocar contexto, é você colocar ali exatamente os impactos que você fez, o que você pode agregar numa nova oportunidade, para aí, sim, você conseguir ali trazer esse tipo de recrutador e receber esse tipo de invite ali para ti. Fechou? Então, vamos dar uma olhada aqui no que vocês estão falando. O Counter falou, opa, chegue agora, boa tarde, boa tarde. O Matheus falou, boa live para nós. O Junei, só fiz projeto com Java, mexi muito pouco com as outras. Cara, bota a Java, bota os projetos lá com Java. A Kathleen falou, oi, Lucão, boa tarde, vê o .NET e o C Sharp. A gente viu aqui, .NET é a mesma coisa, tá? Poxa, vem aqui, vamos pesquisar aqui, pô, .NET, cara, tecnologia é absurdamente boa. .NET, se a gente vir aqui e pesquisar .NET no Brasil, 675. Se a gente colocar aqui, World, World, 19 mil, sabe? E aí, se a gente faz aquela parada da busca e ativa lá das vagas, das publicações, contratando .NET e Latam na América Latina. Poxa, vagas para .NET abertos para a América Latina, você pode scrollar aqui 3 dias. 3 dias ficar aqui, que, cara, tu vai ver muita vaga, beleza? Muita vaga pedindo .NET, muita vaga pedindo ali a parte de C Sharp, tá bom? O Matheus falou aqui, Lucas, para QA, como que a gente pode aplicar? QA, boa pergunta, tá? QA, ele, eu acredito que ele não vai estar aqui. Deixa eu só checar isso aqui. QA, developer QA ou test, tá aqui sim. Aqui, QA, ó, ele tá installed by developer type. A gente tem aqui a parte de QA ou test, 63 mil, beleza? Vamos dar uma olhada nos outros, eu com a resta essa parada aqui de QA. Years of coding experience, tá? Developer 878, show de bola. E aqui é o quê? Developer type, QA. Cara, que massa isso aqui. Developer full stack, developer back-end, evidentemente ele vai ter aqui, ó, uma... Olha que louco, curioso. Full stack, ele tá com uma popularidade aqui maior do que a parte de back-end e front-end, tem mais pessoas se interessando em se formar full stack. Olha que massa. QA tá aqui em 0,76. O que a gente pode fazer aqui? Quando chegam novos casos, assim, por exemplo, Matheusão, poxa, QA, tô querendo vir pra QA, Poxa, quero saber ali como funciona a concorrência e tal. Eu venho aqui primeiro e pesquiso o termo bem grosso aqui, tá? Que o E mesmo. Que é a... Poxa, QA engineer. Já sei aqui, por exemplo, as vagas tão pedindo, ó, QA engineer, QA analyst, QA automation, QA lead, QA engineer. A gente pode vir filtrando, assim, ó, o segredo é você pegar o título. Então, por exemplo, poxa, tá pegando aqui QA automation, posso colocar an automation or engineer or... É, botar aqui, lead, lead, fecha parânteses. Desse resultado de 21 mil, que evidentemente vai trazer algumas vagas que, poxa, estão com QA no meio da frase ali também, é, você pode buscar. E de 21 mil você já tem ali uma... um filtro muito melhor aqui de QA, sabe? Não palavras que tenham QA. Mas, é, é, eu não conheço nenhuma palavra no português que tenha QA, sabe? Pra, pra... Falar pra você. Eu acho que não existe. Mas, por isso, se você filtra QA aqui, ele vai te dar ali resultados muito mais sólidos de QA e mesmo de tech. Beleza? Mas você pode filtrar assim, e daqui você vai filtrando as vagas que forem pra você, sabe? Então, poxa, é nó... Vem aqui, é... Vou botar aqui. Eu não quero, por exemplo, vagas de sênior. Então, sênior é entre... com chapéuzinho, qual que é o nome disso? Circunflexo. Sênior sem chapéuzinho or SR. Beleza? Se a gente filtra aqui, ó, já cai pra 6.743. Beleza, cara, vagas bem legais. Se a gente vem aqui e só colocar QA and engineer. Engineer. O que ele vai mostrar pra gente, será? Vamos dar uma olhada? Quanto são os dados? 6 mil, a gente foi pra 4 mil. E a gente tem aqui. Beleza? É, vamos dar uma olhada aqui no Brasil. Brasil. Vamos ver. 92. Cara, uma área aparentemente boa. Tá? Se a gente vir aqui contratando QA pra Latam. QA pra Latam. Vamos dar uma olhada aqui o que ele traz pra gente. Hiring QA, manual trainees. QA, senior QA. Beleza? Vamos dar uma refinada nisso aqui e colocar engineer. QA engineer. Beleza? Pelo que a gente filtrou lá do título, você tá pedindo muito QA engineer. Cara, QA engineer. Vamos dar uma olhada aqui. Aí a gente tem as vagas. Poxa, mesma coisa. Filtramos aqui. Fizemos a busca boleana lá pra QA engineer aqui. Vamos vir aqui e filtrar, por exemplo. Não queremos senior. Senior. Beleza? Passou. Vamos ver se ele... Tá? Passou. Vamos ver se ele aceita mais um filtro antes de estourar o limite de busca. SR. Não. Estourou o limite de busca aqui. Beleza. Vamos vir aqui. Senior. QA engineer. Que não peça senior. E aí, a gente tem aqui as nossas vagas. Cara, isso aqui é muito bom. Principalmente pra você ver ali quais os requisitos que eles estão pedindo. Sabe? Poxa, pegou aqui. QA automation engineer. Poxa, vamos dar uma olhada aqui nessa vaga. Vamos ver quais requisitos que eles estão pedindo. Vai anotando. Pega o máximo de requisitos ali. E... E vai dando uma olhada. Tá bom? Então pensei que ia redirecionar a gente pra vaga de QA. Ali. Direto. Mas beleza. E aí a gente vai vendo isso aqui. Show de bola. O busco senior. Que o engineer. Beleza? We are hiring. Aqui. Que o engineer. Top. E aí você vai olhando as vagas. Show de bola? Beleza. Pessoal. Então o que a gente falou aqui hoje? Show de bola. O que a gente... Recapitulando aqui. O que a gente aprendeu hoje? Cara. Aprendemos aqui é principalmente como que a gente pode ver ali a linguagem que está mais alinhada no mercado. Como que a gente pode identificar as linguagens que mais bem pagam ali. Que mais pagam bem. E principalmente como que elas... Como identificar se elas estão nesse gráfico de mais pagam bem. Mas elas são linguagens verídicas ali. A gente aprendeu aqui a identificar como que uma linguagem tem concorrência. Ou quando ela é uma linguagem que está ali em ascensão de mercado. Sabe? As linguagens evidentemente são a que os alunos mais trazem aqui. São uma lista concreta de tecnologias que você vai conseguir chegar lá fora bem, entre aspas, rápido. Tem alunos que chegam com 3, 4 meses. Tem alunos que chegam em 2, 3 semanas. Tem alunos que demoram um ano. Mas você vai conseguir. O que é um ano para o seu sonho de chegar na vaga internacional? Às vezes a gente, poxa, vai num projeto, por exemplo, os alunos de operação. Às vezes ficam ali, cara, muito com sangue no olho. Falaram, ah, eu quero para ontem e tal. Mas, poxa, às vezes vai selecionar uma faculdade para fazer. Demora 4 anos para terminar. Aí não tem pressa. Mas vai pegar um curso, uma pós, alguma coisa. São 2 anos. Mas aí não tem pressa para terminar. Mas quando entra na operação, a vaga tem que ser para ontem. Porque, porra, eu tenho que pegar essa vaga. Não tem como. Não posso esperar. Para mim não está funcionando. Então, calma. Vamos com calma. Então, e a gente aprendeu principalmente aqui também. Ah, cara, como identificar essas vagas? Como que a gente pode pegar essa linguagem e saber que se são linguagens ali, que elas têm vagas, se têm mercado? Poxa, como que eu vejo as vagas ali para mim? Como que eu vejo os requisitos que as vagas estão pedindo ali para mim? Para o meu caso? Para quais palavras-chave eu tenho que colocar ali no meu perfil? Tudo isso a gente viu aqui hoje. Cara, eu espero que tenha sido uma live muito proveitosa para vocês. A gente faz aqui exatamente todo esse material, toda essa live, todo esse conteúdo para vocês gratuito, para vocês conseguirem também evoluir, conseguirem aí fazer, aplicar um pouco do que a gente prega ali dentro da operação, dentro da mentoria, para vocês terem ali resultado. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham um bom carnaval, que vocês aproveitem principalmente o fim de semana. A gente se vê semana que vem, na terça-feira. Fechou? Valeu, muito boa noite para vocês.